Pessoal, hoje eu resolvi desafiar o Akinator, será que ele conhece os personagens de PKXD? Por exemplo, o Admin, será que ele conhece o Admin? Será que ele conhece o Kira? Será que ele conhece a Jenny? Ou será que ele conhece o Fideri? Será que ele conhece, galera? Hoje nós vamos desafiar ele, mas você precisa deixar muito gostei nesse vídeo, muito gostei. Se inscreva no canal se você não é inscrito e comentar a palavrinha secreta que vai ser... Gênio, é isso mesmo, quem comentar a palavra gênio ganha um coraçãozinho e um gostei no seu comentário, beleza? Então bora lá, galera, vamos desafiar o Akinator. O primeiro que eu vou desafiar é, não sei, o seu personagem é menina? Talvez a gente pode começar pelo Admin. Será que o Akinator conhece o Admin? Então vamos colocar aqui, ó. Não, não, não é menina. Vamos ver, seu personagem nasceu no Brasil? Ah, sim, nasceu no Brasil, né? Porque o Ni... Seu personagem é YouTuber? Não é YouTuber, não, galera. Seu personagem é famoso pelo futebol? Não é famoso pelo futebol. Seu personagem tem 24 anos? Não faço a mínima. Tá legal. Seu personagem é cantor? Com certeza não é cantor, galera. Então vamos lá. Seu personagem faz adivinhações? Não, não faz adivinhações o meu personagem. Seu personagem está ligado ao Minecraft? Não, você está ligado ao PKXD. Seu personagem existe na vida real? Não, até existe, galera. Mas eu vou colocar aqui não, porque a gente quer ele dentro do jogo. Seu personagem é de um jogo? Sim, sim. Seu personagem tem cabelos? Tem cabelos. Tá legal. Seu personagem é brasileiro? Eu já falei que é brasileiro. Vamos lá. Seu personagem faz parte de um RPG? É, galera. O PKXD não é um RPG, né? Então vamos lá. Seu personagem é um amigo de um famoso? Cara, pode até ser, mas eu acho que não, né? Vamos colocar aqui não. Seu personagem é negro? Não, não é negro. Seu personagem luta usando uma espada? Não, não luta usando uma espada. Será que ele não conhece o admin, galera? Eu estou começando a pensar que ele não conhece o admin. Seu personagem faz parte do Karate Kid? Não, não faz parte do Karate Kid mesmo, galera. Seu personagem faz parte do Voice Play? Eu não sei nem o que é Voice Play, galera. Seu personagem é triangular? Seu personagem está relacionado à cor verde? Também não. Seu personagem é mineiro? Não, não é mineiro. Seu personagem usa barba ou bigode? Não, galera. Não usa. Seu personagem fez sucesso na década de 60? Também não. Eu acho que o Akinator não vai adivinhar aqui o admin, galera. Opa! Seu personagem joga PKXD? Como assim? Como assim? Como assim, galera? Como assim? Seu personagem é casado com alguém da sua família? Não, não é casado com ninguém da minha família. Mas ele falou PKXD, galera. É o admin! Como assim, galera? Uma pergunta só que ele acertou. Ele já concluiu que era o admin, galera. Como assim? Isso aqui foi insano. Beleza. Enviado por X. Tá, sim. É o admin. Acertou. É o admin. Legal. Ótimo, adivinhei. Certo, mais uma vez. Cara, o Akinator é muito gênio mesmo, galera. É muito gênio mesmo. Vamos lá pra mais um. Vamos pra mais um agora. Agora eu vou ver se ele conhece. Vamos ver se ele conhece... O Noylan. Vamos ver se ele conhece o Noylan. Vamos ver se ele conhece o Noylan. Bora lá. Seu personagem faz parte do Minecraft? Provavelmente sim. Eu vou colocar provavelmente sim, porque o Noylan já fez parte do Minecraft. Seu personagem é menina? Não. Não. Seu personagem está regulacionada a cor amarela? Não. Seu personagem é do jogo Minecraft? Eu já falei que provavelmente sim. Eu já falei que é que nerds. Está querendo me enrolar. Seu personagem está regulacionada a cor verde? Não. Seu personagem usa roupa azul? Olha que ele já começou. Tem a pele azul? Não. Seu personagem tem um irmão famoso? Não. Deixa eu ver. Seu personagem usa aparelho? Eu não sei. O Noylan usava aparelho. Não sei. Não. Vou colocar não. Tá. Vamos ver aqui. Seu personagem é brasileiro? Sim. O personagem é brasileiro. Seu personagem lançou um livro? Ainda não. Que eu saiba não, né? Seu personagem joga Roblox? Joga, né, galera? Mas não grava tanto. Seu personagem é de um país europeu? Não. Vamos ver aqui. Seu personagem faz vídeo com uma amiga? Provavelmente sim, né? Porque ele faz vídeo com várias. Ele faz vídeo com a Ju, né? Com a Itjubis. Seu personagem está ligado ao Minecraft? Eu já falei que provavelmente sim, Akinator. Seu personagem gosta de loiras? Não sei. Acho que não. Seu personagem é famoso por causa dos jogos? Sim. É famoso por causa dos jogos, né, galera? Seu personagem... Eita. Joga aplicar em XD. Seu personagem jogou ou jogou no internacional? Não. Não, ele é do PKXD. Seu personagem já se casou? Não. Seu personagem é japonesa? Não. Eu falei que ele é brasileiro. Seu personagem tem cachorro de estimação? Tem. Mas no jogo, não. Não sei. Vou colocar não sei, galera. Porque tem no jogo e também tem na vida real. Mas... Joga Rukoi online? Nem sei o que é isso, galera. Vou colocar não. Seu personagem nasceu em 2007? Não. Acho que provavelmente não, galera. Não. Ela não nasceu em 2007. Nasceu antes. O seu personagem faz parte do Hero Base? Não sei nem o que é Hero Base, galera. Vamos colocar aqui não. Tá. McFly. Errou. Errou. Não, Akinator. Não é McFly. O que tem a ver McFly com PK-XD? Não tem nada a ver. Você errou. Errou. Quer continuar? Vamos continuar. Vai, vai, vai. Vamos dar mais uma chance pra ele. Seu personagem é criança? Não. Seu personagem está dançando cor azul? Tá, sim. Seu personagem faz vídeo de brinquedos? Não. Não é o Peter Toys. Seu personagem tem cabelos loiros? Não. Seu personagem é órfão? Não. Seu personagem faz paródia de música? Faz. O Noelan já fez paródia de música. Seu personagem nasceu em dezembro? Não sei. Não sei o aniversário do Noelan. Seu personagem faz parte da J-Line? Não sei. O que é isso? Galera, vou colocar não. Faz parte da X-Men? Seu personagem faz parte da X-Men? Não. Seu personagem nasceu em 95? Não. Também não. Seu personagem gosta de pagode? Acho que não, né, galera? Não. Seu personagem faz música sobre jogos? Provavelmente sim, galera. Faz. Já fez, já, na verdade. Faz parte de corridas proibidas? Não. O Akinator não vai acertar, galera. Que pena. Seu personagem é mestre e construtor? Cara. É. Mas no Minecraft, né? No PKXD, eu já não sei. Provavelmente sim. Provavelmente sim. Vai. Vou colocar aqui, ó. Toca contra baixo? Não. Que eu saiba, né? Titornik, galera. O que tem a ver? Nasceu em Porto Rico. Olha isso. Review de jogos? Não. 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 O personagem joga Minecraft? Provavelmente sim. Akinator, do céu. Você vai me deixar doido. Tá. Já pintou o cabelo? Não. O que eu saiba? Não. O que eu saiba, não. É o psicopata. Akinator, meu. Que isso, Akinator? Seu personagem tem um final feliz? Eu não sei, né? Porque ainda não aconteceu o final, né, galera? Eu espero que não aconteça. Seu personagem é anônimo? Não. Não é anônimo. Seu personagem já apanhou... Já apanhou do marido? Não. Você é doido? O que é isso, Akinator? Seu personagem tem risco na sobrancelha? Não. É o Noila! Acertou! Finalmente o Akinator acertou que era o Noila, né, galera? Oh, vamos ver, né? Beleza. Acertou o Admin, acertou o Noila. Agora eu quero ver se ele vai acertar o Kira. Eu quero ver se ele vai acertar o Kira, ó. Quem mandou foi enviado por Valentina. Que legal. Beleza. Vamos ver, será que ele acerta o Kira agora? Eu quero jogar mais uma vez. Vamos jogar mais uma vez. Tá, Akinator. Quero ver se você vai acertar o Kira. Beleza. Seu personagem é uma menina? Não. Não é uma menina. Beleza. Seu personagem é real? Sim. Não, né? Os dois, na verdade. Seu personagem é famoso pelo futebol? Não. Não, não, não. Queria ser, mas não, não, não é. Seu personagem é um youtuber? Sim. Seu personagem é famoso por causa de jogos? Sim. Vamos ver o que ele vai falar. Seu personagem tá ligado ao Minecraft? Ah, o Kira não tá ligado ao Minecraft, né, galera? Seu personagem faz parte do Free Fire? Não faz parte do Free Fire. GTA V? Não faz parte do GTA V. Possui barba? O Kira possui barba às vezes, às vezes não. Então eu vou colocar aqui que não sei, galera. Vou colocar não sei. Seu personagem é brasileiro? Sim, é brasileiro. Seu personagem tem filhos? Não tem filhos. Seu personagem joga PK-XD? Hum, eu acho que ele já deve estar desconfiando. Sim. Seu personagem tem cabelo azul? Não. Ele acha que é o Peter Toys? Não é o Peter Toys. Seu personagem usa armadura? Não usa armadura. Não é o Admin. Seu personagem ficou famoso por causa de memes? Não. Seu personagem é careca? Não é careca. Seu personagem usa blusa laranja? Ele já conhece, galera. Ele já tá desconfiando que é o Kira. Vou colocar assim aqui, ó. Seu personagem usa camiseta laranja? É uma blusa laranja, na verdade, galera. Se eu colocar camiseta laranja, eu não sei se vai confundir ele ou se vai ajudar. Mas eu vou colocar... Não sei. Vou colocar não sei, galera. É mais fácil. Seu personagem uma roupa laranja? Sim. Vou colocar sim. Seu personagem mostra o rosto? Mostra. O Kira mostra o rosto de vez em quando. Seu personagem usa uma blusa azul? Não. Não usa blusa azul. Seu personagem usa camiseta vermelha? Não usa camiseta vermelha. Se eu falei que é laranja... Acertou! Acertou, galera. É o Kira. Enviado pelo Kira mesmo. Olha só. Que legal. Acertou que é o Kira. Agora é o último desafio, galera. É o último desafio. Será? Será? Ó, o Akinator adivinhou. Adivin. Adivinhou o Kira. Adivinhou o Noylo. Será que ele vai adivinhar quem sou eu? Será, galera? Eu não sei, não. Eu acho que ele não vai saber quem sou eu, galera. Eu acho que não. Vamos ver. Seu personagem está ligado a Minecraft? Não. Não está ligado a Minecraft. Não está ligado a... Seu personagem é uma menina? Não, não é a menina. Sou eu aqui, ó. Sou eu. Seu personagem faz vídeo de jogos? Sim. Eu faço vídeo de jogos. Faz vídeo de GTA V? Não. Faço vídeo de GTA... Joga PK-XD? Joga PK-XD. Seu personagem usa armadura? Não usa armadura. Tem cabelo azul? Não tem cabelo azul. Não é o Peter Toys. Seu personagem mora com o filho? Pode ser. Só mamãe não joga. Acho que ele está pensando que é só mamãe não joga. Eu moro com o meu filho? Sim, galera. Eu tenho filho. Eu moro com o filho. Mas eu vou colocar aqui não. Porque eu acho que ele não sabe que sou eu. Não é careca. Mora com os pais? Não. Moro com os pais. E agora vamos ver, vamos ver. Ih, galera. Eu acho que ele está pensando aqui. Acho que ele errou já, hein. Seu personagem tem uma esposa? Tem, galera. Tem. Mas eu não sei se isso tem a ver com o meu personagem do PK-XD, para falar a verdade, viu? Seu personagem tem gato de estimação? Não tenho gato de estimação. É um palhaço? Acho que às vezes, né? Às vezes eu sou. Às vezes eu sou. É. Mas aqui eu vou falar que não, né? Beleza. Tá bom. Seu personagem é pai? Eu sou pai. Eu sou pai. Quem me segue lá no Instagram? Se você não me segue, você tem que seguir lá. Vocês vão ver que eu tenho dois filhos, galera. É isso mesmo. Nossa senhora. Eu tenho dois filhos já. Mas é isso mesmo. Seu personagem tem uma filha famosa? Ainda não, galera. Um dia vai ser. O seu personagem tem nariz vermelho? Acho que não. Não, não tem. Seu personagem imita uma foca? Não sou o Lucas Neto. Não sou o Lucas Neto. Mora nos Estados Unidos? Gostaria, mas não moro. Tá legal. Seu personagem foi eleito prefeito? Não. Não, 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 não mesmo. Não mesmo, galera. Seu personagem é evangélico? Não sou evangélico, galera. Seu personagem joga Roblox? Eu jogo Roblox, mas não costumo gravar no meu canal. O Akinator, eu acho que ele não vai acertar quem sou eu, galera. A verdade é essa. Seu personagem é famoso por causa de jogos? Sim, eu jogo jogos. Faz vídeo de futebol? Não, não faço vídeo de futebol. Faz parte de Free Fire? Não faço parte de Free Fire. Eu já falei que era do PKXD. Seu personagem possui barba? Sim, eu possuo barba aqui, ó. Igual a Akinator. Ele acha que eu sou o Brunotis, galera. Por causa da barba. Por causa do PKXD. Ele acha que eu sou o Brunotis. Não sou o Brunotis. Não sou o Brunotis. Vamos continuar. Porque eu não sou o Brunotis. Mora no Canadá? Não, moro no Canadá. Seu personagem... Não, o Zalcos. Eu acho que o Akinator não vai acertar que sou eu, galera. Seu personagem faz vídeo de trollagem? Sim. Faço vídeo de trollagem também. Belo Horizonte? Não. Não sou de Belo Horizonte. Faz parte do Underworld? Nem sei o que é isso. Rainha da sucata? Não. De jeito nenhum. Lançou um livro? Eu espero que um dia eu lança, mas hoje não. Já pintou o cabelo? Já. Já pintei o cabelo, já. É uma garota? Não. Já falei que não era garota aqui em Akinator. Meu Deus. Se eu existir Roblox, não faça vídeo de Roblox aqui em Akinator. Me ajuda aí. Seu personagem tem filhos? Eu vou colocar aqui não sei, galera. Eu vou colocar aqui não sei pra ver se ajuda ele, galera. Vamos ver. Ele tá rodando demais ali, ó. Mostra o rosto? Sim, eu estou mostrando meu rosto agora, Akinator. Olha só. Seu personagem tem um canal de jogos? Sim, eu tenho um canal de jogos, Akinator. Free Fire? De novo, Akinator. Eu já falei que não. Seu cabelo tem? Não. Não tenho cabelo pintado. Eu já pintei o cabelo. Seu personagem faz palavrão? Palavra de baixo calão? De jeito nenhum, galera. Blusa laranja? Não. Não uso. Joga Fortnite? Eu jogo Fortnite pra falar a verdade, né? Mas não. No canal não, né, galera? Então, gosta de Minecraft? Eu gosto de Minecraft, galera. Faz parte de Minecraft? Não. Eu gosto de Minecraft, mas não. Usa roupa azul? Não. Vamos ver. É sobrinho do protagonista? Não. Se é personagem de um jogo? Cara, eu posso falar que eu sou personagem de um jogo? Posso falar que sim, né? Posso falar que sim. Seu personagem usa uma camiseta laranja? Não, Akinator. Ai, meu Deus do céu. Seu personagem tem três filhos homens? Não. Acertou? Como assim? Ele pergunta se eu tenho três filhos. Eu falo não e ele me acerta? Como assim? É o Iago Fidelis. Sou eu mesmo. Olha isso, que doideira. Como é que ele sabe que sou eu? Nem tem foto minha, nem nada. Como assim, galera? Ele acertou. Sou eu. Iago Fidelis. Youtuber. Sou eu. Eu não uso mais o nome Iago na frente. Só uso Fidelis. Mas ele acertou. Meu Deus do céu. Que top, galera. Se você gostou desse vídeo e quer ver mais personagens de PKXD aqui no Akinator, deixe o seu gostei. Inscreva-se no canal. Tô indo nessa. Falou e fui. Abraço, pessoal. Tchau. Tchau. E aí